Amigo, a pessoa que serve a Deus não tem que ter medo do dia da adversidade, quando parece que o inferno tira a graça para brincar com essa pessoa, colocando um mal, colocando outro, e às vezes ela fica até doente, fica sofrendo. Lógico que se o nosso sistema imunológico estiver bem, nem o resfriado entra mal nenhum, mas nem sempre nós estamos bem espiritualmente também, aí o mal entrou. Mas veja o que o rei Davi disse no Salmo 41, versículo 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tem que passar por esse leito? Está passando por uma fase difícil? Pode ter certeza que o Senhor vai sustentá-lo. Tu renovas a sua cama na doença. Deus cuida de você. Você vai passar por esse problema como se nem tivesse passado. e Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Pode assumir em Cristo o seu lugar, porque o Todo-Poderoso tem algo grandiosíssimo para fazer na sua vida. Vamos ver o testemunho de alguém e em seguida vamos orar. Dez anos, mas mesmo, que eu não estava ouvindo direito com nenhum, e agora eu estou escutando perfeitamente. O telefone, fala mais alto! Não era isso? É. Agora não. Eu passava vergonha o tempo todo. Falei, agora não vou passar mais vergonha não. Ô, Glória, não há mesmo. Jesus curou. Quem vai passar vergonha é o diabo, porque ele está amarrado para sempre. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todo aquele que está orando comigo. Abençoando Deus, eu vou reprender o mal da vida dele ou dela. E eu digo, o mal, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Vá embora todo o sofrimento em nome de Jesus. Bom dia.